O papo tu não aguenta com essa porra porque eu mandei o pato, o pato eu sou eu, então eu sou dobre, fica nessa porra porque eu mandei o burro, tá ligado meu parceiro eu vou rimar na boa, tu se diga tá ligado, porque batalha é pra ficar de boa. Só que cê não aguenta man, é pato, cê rima e fala quen quen, aí cê entendeu, aí bateu de flip, o fraco cê sabe que cê se planteu é conteúdo avançado, cê não aguenta comigo rimão até, porque cê manda nada com nada, por isso cê não sabe fazer improvisação e vai ser uma pena matar com esse cara, porque cê sabe meu mano que eu chego rimando e tu vai ficar rima, cê diz que é rara. É rara nessa porra porque a gente já rimou, enquanto a gente manda rima, tu já se ligou no flow, tá ligado meu parceiro, então tem que se ligar, enquanto você manda rima é fraco, eu não quero te escutar. Mano, o monstro saiu da jaula, cê quer flow, senta mano que eu vou te dar uma aula, porque sabe meu mano, aqui tem moleque, é MC completo, track com pep, fazendo até track, tá bom? Back, eu já escutei, eu tô rimando estúpida, enquanto eu já rimei, meu parceiro tá ligado, eu vou mandar o papo, enquanto isso o risco já escutou, então eu vou lugar, tá ligado? Aí, não sei se é daqui, não sei se é zona norte, mas cê não me engana, só manda verso de suporte, aí cê sabe que tiro da front line, quer mandar improvisação, vai aprender a fazer front line. Entende como é aliado, cê vê que agora nós na frente cê vai ser decapitado, porque cê pode fazer, mas sou de traje, enjoado, só que vou te matando, construindo meu legado. Vai ser, vai ver que eu faço meu free, chego fazendo um legado, destruindo MC, até porque cê vê que eu sigo inabalável, matando esse MC, até me estando implacável. Meu parceiro, eu não sei se eu escutei isso, tu vai me degabitar, enquanto eu vou explodir os teus ouvidos, enquanto eu já rimo de boa. Não se liga, meu parceiro, essa rima pinta boa, tá rimar então, tá ligado, rima pras ideias, enquanto eu vou escutar, vai chegar. Cê vai estourar o meu ouvido, aqui você é pivete, então cê quer falar besteira, enquanto eu tô estourando nas treques, cê pode falar meu mano, cê não manda ideia da hora, cê quer estourar o meu ouvido, claro, só poluição sonora. Poluição sonora, então na praia aqui, se tu não gosta de rap, então pode se excluir, meu parceiro. Pra rimar eu tenho um dom e tu não tem meu chegado. Aí, mas calma mano, cê não é MC de momento, como eu não gosto de rap, cê tô doendo, tô faltando aqui no movimento, ou não, cê é burro pra caralho, até porque cê sabe que eu chego rimando, cê tá nunca do meu trabalho. Meu irmão, se ligar, porque eu já vou falar, enquanto tu já tá rimando, eu tenho que escutar, pra rimar contra tu, eu vou fumar assim, tá ligado, meu parceiro já, te matei, te destruí.